Música Agora algumas questões um pouco mais críticas. Cristo Jesus é a única palavra de Deus ao homem. Em cartas romanas ele vai dizer que Deus e a humanidade são duas elipses que se tocam, mas não se interpenetram. O único caminho, a única forma de conectar essas duas elipses é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus para o ser humano. Nesse sentido, para Barthes, as escrituras não comunicam verdades proposicionais, mas elas são a única testemunha fiel da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus, a escritura se torna a palavra de Deus quando você encontra Jesus, a Sagrada Escritura, por meio da obra do Espírito Santo. Mas, do outro lado, ainda assim, as grandes verdades da fé devem ser recebidas da escritura. A escritura seria, por assim dizer, o juiz último, aquele tribunal de decisão da igreja, que a igreja sempre recorreu. Então, o crente, ainda que a escritura não seja a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus, o crente não pode descartar a Sagrada Escritura, porque é por meio dela que Jesus, a palavra de Deus, vem a nós hoje. Então, a gente tem que receber em obediência a Sagrada Escritura, porque ela testemunha, ela aponta para Jesus Cristo, o crucificado. Então, a gente deve receber a escritura com obediência. Um ponto importante aqui, não sei se já fica evidente, Barthes não cria inerrança da escritura. Isso não era um ponto para Barthes, diferente da tradição mais antiga de Agostinho, de Tomás de Aquino, de Calvino. Só que nenhum lugar da obra dele vai dizer onde a Bíblia erra. O ponto dele, segundo as palavras dele, é tentar focar a devoção do fiel em Jesus, que é a única palavra de Deus que a gente escuta. Deus não fala na criação, Deus não fala por experiências místicas, Deus fala apenas e tão somente em Jesus, como testemunhado na Sagrada Escritura. Outro ponto importante, todas as questões do campo da teologia sistemática, da dogmática, têm que estar relacionadas com Cristo. Então, por exemplo, a doutrina da predestinação em Calbarte é o exemplo mais evidente nesse ponto aqui. Enquanto a teologia clássica de Agostinho, Aquino, Lutero, Calvino e outros afirmava que antes da fundação do mundo, Deus elege alguns para a salvação e passa ao largo, ou rejeita outros, ou mantém, ou deixa outros do seu pecado, desculpe, para Calbarte, Cristo é o eleito. Ele é o eleito. E ele é o reprovado. Na sua crucificação, ele é o reprovado. E na sua ressurreição, ele é o eleito. Como toda a humanidade está em Cristo, então toda a humanidade foi reprovada em Cristo a sua morte. E com a ressurreição de Cristo, toda a humanidade agora é eleita. Um ponto curioso aqui é que na visão tradicional da predestinação, há um elemento de mistério. Por que Deus me escolheu e não outro? Ok, a parte respondeu a essa questão. Todos somos eleitos. Mas ele deixou de responder a essa outra questão. Por que nem todos foram chamados? E há uma ambiguidade em Barthes quanto à questão do universalismo. Ele não é universalista, mas também não nega universalismo. Mas o ponto aqui, eu estou derivando um pouquinho, mas o ponto é que toda a teologia, todo elemento da teologia cristã tem que ser conferido e centrado em Jesus, que é o coração da fé cristã, é a única palavra de Deus ao homem. E logo, a questão do universalismo em Barthes ilustra esse último ponto aqui. Ele destaca esse caráter paradoxal da fé, da verdade divina. Por exemplo, perguntaram para ele, quando ele foi aos Estados Unidos em 1962, se me falha a memória, se me trai a memória, perguntaram para ele em um evento em Princeton. Mas todas as pessoas então são salvas? Aí Barthes diz, não. Mas por que não? É um paradoxo. Então, a teologia de Barthes destacava esse caráter paradoxal em Deus. Barthes, isso é interessante, você lê as obras dele, ele era fã de Calvino. No escritório dele havia uma foto do Calvino e de Mozart, lado a lado, os dois no mesmo nível. No meio havia um quadro da crucificação muito bonito, também, de um homem chamado Matthias Grunewald. Só que em questões-chave da teologia sistemática, quando Calvino e Lutero entravam em conflito, ele ficava com Lutero e não com Calvino. Por quê? Porque a teologia de Lutero é paradoxal também. Lutero não tem problema com paradoxo. Ao mesmo tempo que ele fala que ele é simultaneamente justo e pecador, que é um paradoxo, ele também vai dizer que é um miserável saco de pó e vermes. Ele vai dizer que somos mendigos. Como é que você pode ser justo, completamente justo, mas mendigo? Como é que você pode ser simultaneamente justo e pecador? É uma declaração paradoxal. Resta saber se a escritura daria margem ou dar espaço para esse tipo de abordagem também no trabalho teológico. E aí E aí E aí E aí E aí